Bem-vindos a mais um vídeo! Olha, galera, vocês estavam com saudade da Amanda e tal, né? Eu sei, eu também tava com saudade de fazer RP com ela, então hoje eu decidi aqui fazer o rodesinho de casal, algo romântico, sabe? Ela tá assistindo falta, porque depois que eu virei dono de... Porque assim, a vida virou uma bagunça, eu fui prefeito, então eu não tive tempo pra ela, pro meu filho, daí eu tive... daí eu virei dono de FAQ, eu tô vacilando, eu com o marido tô sendo horrível! Então agora eu falei, não, vou dar uma passeada com ela aqui, sabe, guys? Né, meu amor? Tava com saudade de passear comigo, né? Muita saudade, meu gatinho. Pra onde você quer ir? Ah, eu acho que... não sei, eu tava pensando em dar uma passadinha na favela. A gente podia passar lá, trocar essa roupa, botar uma roupa bonita, botar o meu terno, que eu tava com saudade de usar. Nossa, é verdade! Vai ter tempo que eu não uso outra roupa no seu uniforme na favela. E o uniforme... é que o uniforme é lindo, mas assim, pô, eu acho que a gente pode ir pra dar uma passeada, a gente pode passar na favela lá, na nossa casa, botar uma roupinha diferente, né? A gente pode fazer uma coisa romântica hoje, cara. Ah, então você quer me levar pra jantar? Ah... A gente pode sair pra jantar, vou botar um terno bonito, eu vou ficar, sabe, cheiroso aqui, ó, pique John Wick, tá ligado? Entendi, então perfeito. Mas olha, você, sendo a esposa do dono do morro, pô, você tem muitas cegarias, viagem grátis, tem dinheiro à vontade... Ah, é, inclusive você acha que eu sou o Papai Noel, né? Você acabou de pedir outro aqui, você pediu 300 mil, agora... É... Deixa que o Papai Banca, o Papai da Pandora, tá com dinheiro aqui... Ah, vou ganhar um dinheirinho? Vai ganhar um milhão. Ai, muito obrigada, meu amor, meu Deus, o Papai Banca, o Papai da Pandora. Vamos só passar um oi aqui pra galera, então, o Deja vai trocar de roupa rapidão? Vamos, vamos, então. Boa, boa, gurizada, boa noite. Eita, perdão. Ó, o pessoal, vou ficar meio off aqui da favela, que hoje eu vou fazer um jantarzinho romântico com a nossa primeira dama aí, tá, pessoal? Cheguei! Finalmente, gente, ele vai me levar pra sair. Vou levar pra sair, galeria, vou ficar um pouquinho por fora, tranquilo? Ô, Felipe, tem uma mulher aqui na porta te procurando, aí, ó. Como é que é o negócio? Ó, quem vai assumir agora é o Loirinho e o Zé Ghost. Fala com o Loirinho e o Zé Ghost, qualquer coisa, deixa eu e meu amor aqui ter um momento romântico, senão ela vai terminar comigo, e daí eu não tô afeito de perder meu amor, entendeu? Mas quem é a mulher que tá procurando você? Deve ser a mulher que quer ser recrutada, meu amor. Vamos lá, vamos botar outra roupa aí. Ela falou que quer almoçar contigo. É o quê? Amor, amor, é problema da fa... Amor, é problema da fa... Cadê? E esquece! Você sabe que alguém quer ser recrutado? Vamos focar, esquece um pouco, vamos botar uma roupa pra gente jantar, meu amor. Não, tá bom, você quer lá? Vamos lá, então, vamos lá recrutar ela, então. Vamos lá recrutar, vamos lá, vamos recrutar ela. Onde é que ela tá? Ó, tem ali... Ah... Meu Deus. Opa, querida, tudo bem? Aurora, eu preparei uma surpresa pra você, depois do que eu... É, depois da mancada que eu dei e tal, gostaria de apresentar, esses aqui são gosticos. Eu te acedei, assim como você é. Meus chatices, manias, crescices, simplesmente por amor, que me fazem te amar cada dia mais. Oi, foi comida no voo? Meu Deus! O que que você tá fazendo aqui? Eu vim falar com você sobre umas coisas e tal. O que que você tá fazendo aqui na faixa? Tem dois anos que a gente não se vê? Pois é, desde o dia do nosso sequestro, né? Amor, essa daqui é a Aurora. A gente namorou por uns anos, tá? Ela foi minha primeira namorada, na real, sabe? Uhum, uhum. E aí, Aurora? Tá fazendo o que por aqui? Você tinha se mudado de cidade e tal? E aí, a gente acabou de ir embora, só que aconteceu uma coisa. Eu queria conversar em particular com você sobre isso. Tudo bem, podem conversar. Tá, vamos conversar o que que você precisa aí, faz tempo, desde que... Então, inclusive, tudo bem, Aurora? Prazer. Tudo bom, prazer. Eu esqueci de apresentar a Amanda também. Então, essa aqui, a Amanda, ela é a minha esposa, tá? Pô, trancou tudo, né? Porque eu fui prefeito, passou de diversas coisas. Você foi prefeita? É, eu fui prefeito da cidade, daí agora eu sou dono da favela aqui, do Moldo Sacola. Dono de favela? Você? De policial? Que momento mais constrangedor, né, pessoal? É complicado, né? Mas eu vou deixar vocês terem uma conversa particular aí. É, eu sou o dono, amor. Tudo que você e tudo que eu sei, você pode saber também. Fica aqui com a gente, fica aqui. Mas ela falou que quer falar particular com você. Não, é melhor falar aqui. É, é algo pessoal meu, Felipe. É, ué? Você pode contar pra ela depois se você quiser. Mas assim, eu prefiro conversar só com você, é uma coisa pessoal minha e da minha família. Pode ficar aqui, ela sabe tudo das coisas já. Deixa aqui, tá tudo certo. Galera, que isso nunca que eu tô... Mas pode falar, Aurora, o que você veio fazer aqui e tal? O que você quis conhecer o morro? É, o que aconteceu foi que, infelizmente, o meu pai e a minha mãe, toda a nossa fortuna foram apreendidos. Daí tu voltou de Bahamas? Meu pai, ele foi descoberto aí como o dono da Blaze e ele foi preso. E aí eu meio que não tenho pra onde ir, sabe? E aí a última pessoa que eu me envolvi, porque eu nunca tinha me envolvido com ninguém antes de você e nem depois de você. Então eu meio que fiquei, tipo, sem família, sem teto, sem dinheiro, sem nada. E aí eu fiquei sabendo sobre você, né? E aí eu vim aqui pra conversar com você. Se você, por algum acaso, tem algum lugar... Ah, aqui na favela? Perdão, não, 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 perdão. Ela quer ficar aqui, mas não tô te entendendo. Por que você tá falando aqui dessa forma da nossa favela? Eu vou explicar pra você, amor. A Aurora, ela vem de uma família muito rica. E tanto é que os hotéis que a gente pegava sempre eram cinco estrelas. Então, assim, talvez ela não esteja acostumada com esse estilo de vida, sabe? Por mais que seja uma favela que eu paguei 100 milhões, não, 350 milhões dela, acaba sendo um pouco diferente. Mas, assim, a Aurora... Não, tudo bem, ela pode ter vindo de qualquer lugar. Mas agora ela se referia a nossa casa como um local... Mas o que foi que eu falei? É que eu não falei nada. Não, você não. Você colocou palavras na minha boca. Eu tô achando que você... Eu não sei se você quer mesmo algum lugar aqui, já que você parece tão incomodada com o local. Eu acho que é coisa da sua cabeça, porque da minha boquinha maravilhosa e perfeita, você não ouviu nada relacionado a isso. O tom de voz não quer dizer nada. Então, você se sente bem aqui, então, na favela? Claro, perto do Felipe eu sempre me senti muito bem. Ai, meu Deus! Amor, posso falar com você um pouco? Claro. Olha, primeiramente, eu não pedi nada disso. Segundamente, o que a gente faz? Você faz o que você achar melhor, ué. Eu não conheço ela. Não joga no meu peito, não. É uma ex minha, só que assim, a gente vai abandonar ela e vai deixar ela na rua? Sou a primeira pessoa a acolher ela. Eu só não gostei da forma que ela chegou falando da nossa favela. Mas entenda que ela é patricinha, ela tem muito dinheiro, foi em outro momento da minha vida, sabe? Claro, claro. Eu acho que a gente pode acolher ela, pô. A gente tá muito bem, eu e você. Não tem o porquê de ter desconfiança um pro outro. Não, não quer botar ela dentro da nossa casa, não? Pode ser. A Amanda tá brava, guys. Nós vamos acolher ela da melhor forma possível. Ela não tá acostumada com locais chiques, né? Hotéis caros e tudo mais. Então nós vamos dar o melhor pra ela. Então tá de boa, vem aqui. Aurora, eu conversei com a Amanda aqui. A gente tem um espaço aqui que a gente pode deixar você e tal, até você alinhar as coisas, se estabelecer, entende? O que você acha? Pode ser. Tem um jantar que a gente ia também, né, amor? É, fica pra outro dia. Ah, eu tô perdido aqui, eu tô constrangido e tô perdido. É pra eu fazer o quê dessa c******? Se resolvam primeiro aí, virem amigas, amizade, melhores amigas. Eu não sei o que fazer, guys, eu tô mais perdido que tudo, tô constrangido. Quer falar dos podres dele comigo? Oh, meu Deus. Olha, é porque na minha época, ele era muito diferente do que ele tá agora, sabe? Ele era todo mauricinho, só andava de carrão, me levava pra jantar todo dia, me trazia flores, sempre comprava um carro diferente pra ir na minha casa. Ele era tipo, acho que, chefe de polícia na época. Você era tratada tão bem, né? Eu era mulher, era todo dia, assim, uma surpresa nova. Guys, eu vou ter que expulsar a Aurora. Amor, eu ouvi a conversa ali, nem tudo às vezes pode parecer verdade. Vamos fazer o seguinte, vamos encontrar aqui um lugar. Vem aqui, ó, vem vocês duas aqui. Vamos dar, eu vou achar um lugarzinho aí pra Aurora. E daí, Aurora, é aquilo lá, tá? Não é muito nosso padrão e tal, mas tá no seu padrão, aliás, né? Tá, mas tá tranquilo. E aí, Lorim? E aí, doutor? Ô, Lorim, o negócio é o seguinte, isso aqui é a Aurora, cara. Você consegue arranjar aí pra nós um lugarzinho pra ela? Pra ela ficar? Consigo, com certeza. Eu fui até buscar um lanche pra ela ali, ela falou que tava com fome, ó, doutor. Um lanchinho pra tu. Obrigada. Como é que é o estilo do quarto que ela gosta? Porque aqui a gente tem vários quartos, entendeu? Luxo, luxo. É, o simples é que o luxo tem que ficar... Simples, eu gosto de três camas, quatro banheiros, lençol de cetim. Ah, então é aqui, doutor, ela quer essa aqui, ó. Ô, Lorim. Ela quer uma cama queen, lençóis setecentos fios. Ó, eu vou deixar pra você decidir aí, Lorim. E eu gostaria de fazer uma noite de garotas com a Amanda também. Pode deixar, que eu te levo. Eu tenho os melhores lugares aqui na cidade, sabe? Sempre fui promoter de festas. Ai, eu vou adorar. Ai, eu também. Eu acho que já tá bom, já foi uma bela conversa. Eu vou deixar vocês aí, tá bom? É, Lorim, escolhe um lugar aí pra ela, por favor. Vamos ter o nosso jantar romântico lá, que a gente comentou? Nossa, mas a gente vai deixar a Aurora ali? Isso, isso, entra aí, entra aí. Não, não, tadinha. Coitada. Entra logo. Ou você tá de boa com ela aqui. Se tu tá de boa, a gente leva ela pra passear, pra ela conhecer o Brasil de novo. Não, ai, podemos levar ela. Vai deixar ela aqui, coitada? Aurora, entra aqui no carro, então. A Amanda falou que vocês viraram amigas e tal, então entra aí. Vamos trocar uma ideia. O barco dela já tá ali, viu, doutor? Tá, fechou então. Fechou, Lorim. Bom, então vocês estão se acertando aí, né? Não, já nos acertamos, com certeza. Eu acho que não deu por que ter ciúmes e tal, né? Tá tudo bem. Eu pensava que a Amanda tava com ciúmes, não sei como é que tá. Não, de jeito nenhum. Ou eu deveria ter. Oxe, vai ter por quê? Então, pronto. A Aurora aí pode ser uma boa amiga sua, né? Às vezes você... Vocês ir no shopping junto, passear, né, Aurora? A gente podia fazer um dia que você me veste do seu estilo e um dia que eu te veste do meu estilo. O que você acha? Sim, claro. Ela é muito diferente da Amanda, guys. Ela é muito patricinha. O Ronald tem uma casa muito bonita aqui. Não sei se tu conhece ele. Já ouviu falar do Ronald? Uma pessoa muito agradável. Muito agradável, gente boa e tal. Eu gosto dessa casa da esquina aqui, ó. Aqui, ó. Essa aqui, essa aqui é a caçadora dele. Perfeito. Nossa. Tá me livrado a Aurora, guys. Eu disse que de merda. Muito perfil dela aqui. Cadê o Ronald? Tá trabalhando aí. Você quer descer rapidinho ou a Aurora? A Amanda tá dando despachada também. Guys, isso aqui vai dar muita treta. Eu agrado que só tem casarão. Bem do seu perfil, sabe? Que isso? É o Ronald aqui? Provavelmente. Se me bater de novo, eu mato. Ó, é o Ronald. Ronald, tudo bem? Eu acho que fruto ele. Tudo bom, meu amigo? Deixa eu te apresentar aqui a ex-namorada do Felipe Sacola, a Aurora. Oi. Oi, tudo bom? Prazer. Tudo bom? Prazer. Ela tá precisando de uma casa, sabe? Pra morar. Aí ela pediu pra ficar lá no morro do Sacola, mas olha só pra ela. Tá vendo? Como ela é toda bonitona, uma favela, assim. Eu acho que não é muito do agrado dela, né? Tá dizendo que ela é patricinha. É isso que eu tô vendo. Ai, não. Mas ela é ela. Ela tá acostumada com outros caros. Ô, moça, você ouviu o que ele falou aí na sua cara? Não, Paty. Não, poxa. Mas é verdade. Meu pai, ele é dono da Blaze. Por que ela fala desse jeito? Que jeito? É normal? A gente que é da quebrada é acostumada de uma forma, né, Ronald? Ela morou nos Estados Unidos, no Canadá. Ela é perfeita pra morar aqui. Deixa eu falar com você, Ronald. Vem aqui. Então, irmão. Negócio seguinte. A Amanda, ela tá com ciúme pra caramba ali da Aurora, tá ligado? Tá brava, tá bolada. Então, e daí eu precisava que a Aurora ficasse no lugar pelo menos a primeira semana, até a Amanda acalmar com ela, pra depois ela voltar lá pro morro, ficar de boa, tá ligado? Demorou. Então, é o seguinte, amor e a Aurora. Eu conversei com o titio Ronald, e é o seguinte. Aurora, você sabe, ele é a favela ainda, pô, não é muito dos seus padrões e tal. E, pô, eu vou ser bem transparente. Você acabou de chegar aqui, e a Amanda, ela tá meio que... Às vezes, pô, imagina se eu tivesse namorando você, e chegasse uma ex-namorada falando que ia morar no mesmo lugar. E daí você pode ver que, pô, às vezes pode pegar um pouquinho mal, sabe? Não fica uma situação tão confortável. Eu acho que como você acabou de chegar à cidade, você pode ficar aqui nessa casona que o Ronald tem, que é uma mansão, pô, no seu padrão. A mansão escrita ainda é Mansão Os Playboys. Então, você vê que só tem mansões brabas aí, você vai curtir. É mais seu padrão mesmo. Então tá, muito obrigada. Qual é o seu nome mesmo? Ronald. Tá bom, muito obrigada. Você não tem nenhuma exigência não, né, Aurora? Eu gosto de água filtrada, eu gosto de... Eu preciso de uma cama queen, com lençóis de linho finíssimo. Todos os dias de manhã, eu gosto de um incenso de lavanda. Eu só como salada Caesar, e às vezes chocolate com 80% cacau. Eu anotei aqui, mas vou jogar esse papel fora, que aqui você vai aprender de outra forma. Que show, olha, viu? Show de bola, viu? Achamos um lugar pra ela do padrão dela, que realmente, Aurora, lá no morro, cara do céu, o morro é meio complicado, é sujo mesmo, sabe? É... É, Felipe, muito obrigada pelo cuidado que você sempre tem comigo. É, o morro é sujo, né? Eita, sacou. Pera aí, amor. Ô, ô, pera aí, não vai puxar carro, não. Não fala comigo, não fala comigo. Eu não fiz nada. Me solta! Entra aqui. Eu quero pegar meu carro, não quero dar uns carros pretos aí, não. Pera aí, alguém tem alguma algema aí? Eu pago depois, empresta algema aí. Calma aí, ela tava no meu inventário, mas sumiu. Eu passei já. Cadê, cadê ela, cadê ela? Não, volta aqui. Volta, ai! Ô, meu Deus. Já volto, cara. Já volto. Vai lá, vai lá. Guys, a Amanda tá brava. Muito brava mesmo, velho. Guys, eu vim até a Amanda aqui, ela tá estressada, dá pra entender também. Ô, maluca. Tem rastreador no teu carro. Como? Não, não tem. Não fique estressada. Tem rastreador no teu carro. Oi, Dora, tudo bom? O que tá acontecendo aqui, gente? Oi, né? Dora, o pau tá quebrando. Desculpa, o pau tá quebrando. Ela é minha ex. Eu, pô, não vou tratar mal minha ex, entendeu? Eu sei que ela falou umas coisas ali e tal, umas coisas aqui, mas eu amo você, pô. Desde quando você coloca rastreador nos meus carros, Felipe Sacola? Desde que você foi sequestrada, foi pra proteger. Não, não precisava você vir até aqui. Entenda, tá tudo bem. Não, não tá nada bem. Mas você tá brava por quê? Vai lá, vai lá. Não, vai lá. Dá o melhor tratamento pra ela. Mas agora ela vai gostar de ela, vai ficar por lá. É, é. Ó, eu vou deixar vocês duas conversando aí, tá? Amor, tá tudo bem. Se acalma. Uhum. Vem cá, amiga. Entra aqui, pode entrar aqui. Guys, a treta é séria, mano. Vai ter que resolver isso daqui. Num próximo vídeo, vou ver se consigo resolver a situação aí entre a Aurora e a Amanda. Mais ou mais, deixa o like aí, se inscreve no canal, comenta o que vocês acharam disso aqui. Um beijo, até o próximo vídeo e que doideira, hein, pessoal? Falou, fui, tchau.